Chegamos ao fim da era Dias Toffoli Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso Entre presos e apreendidos conseguimos chegar ao fim da era do Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal Hoje é o último dia do ministro do Supremo à frente da instituição E no seu lugar entrará o ministro Luiz Fux Mas eu queria trazer aqui um detalhe muito curioso porque parece que o Dias Toffoli vai deixar saudade para algumas pessoas Creio que seja uma minoria dentro desse país Mas hoje teve uma sessão extra do Congresso Nacional convocada por Alcolumbre e Rodrigo Maia E eles estavam lá para adular o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli Numa sessão que chega até mesmo a constranger um pouco devido à tamanha abajulação do Maia e do Alcolumbre Vejam vocês mesmos A CIDADE NO BRASIL Então eles criaram até uma faixa, uma medalha Botaram no peito do Dias Toffoli E teve até aquela ceninha dando soquinhos com as mãos Uma coisa linda Não, coloca a medalha você Não, coloca você Não, não, bota você primeiro Uma coisa linda Uma abajulação Que só pode ter a sua razão devido aos serviços prestados pelo Dias Toffoli ao Brasil E quais seriam esses serviços? Qual será o legado que o presidente, esse presidente, praticamente, ex-presidente Hoje é o último dia do Supremo Vai deixar para a ordem jurídica desse país? A insegurança jurídica aumentou muito Com esse inquérito do fim do mundo Criado pelo presidente Dias Toffoli Que foi criticado por diversos juristas no Brasil inteiro Juristas de renome Que criticaram essa atuação do Toffoli Que criou aquele inquérito do fim do mundo Inclusive tem o livro do inquérito do fim do mundo Retratando esse período da nossa história Que merece ser lido na posteridade Esse livro está à venda na livraria do canal Vista Pátria Cujo link está fixado no primeiro comentário LivrariaVistaPátria.com.br Tudo junto Você acessa lá e compra o seu livro sobre o inquérito do fim do mundo Está excelente E esse inquérito do fim do mundo Que foi avalizado também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal Mesmo depois de ter mandado censurar veículos de imprensa Mesmo depois de ter prendido jornalistas Por isso que eu falei no início, entre presos e apreendidos A quantidade de computadores, materiais, tecnológicos Que foram apreendidos por ordem desse inquérito É lamentável que o Dias Toffoli tenha tomado essas decisões Inclusive o Dias Toffoli disse aí na sua despedida Que um dos momentos mais difíceis, uma das decisões mais difíceis que ele tomou Foi instaurar o inquérito do fim do mundo Que ele chama de inquérito contra as fake news Um inquérito que não conseguiu retratar nenhuma fake news Apenas retratou mensagens de desabono ao Supremo Tribunal Federal Hashtags Movimentos de hashtags de indignação Pelas atitudes tomadas pelo colegiado E por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal Então essa foi a grande fake news que o Supremo conseguiu descobrir E a Polícia Federal, inclusive, já constatou que não são robôs São pessoas de carne e osso que estão indignadas com o Supremo Tribunal Federal Então esse é o grande legado que o Dias Toffoli vai deixar para essa nação Talvez por isso eles mereçam essa adulação do Rodrigo Maia e do Alcolumbre Vale lembrar que o Alcolumbre tratorou todo mundo Para legitimar aí um projeto do senador Ângelo Coronel Que é um projeto de combate às fake news Que visa censurar as redes sociais Com um nome muito bonitinho A censura nunca vem com o nome escrito censura Ela vem com nomes bonitos Nomes de combate a um determinado ato da sociedade Que a maioria repudia Eu queria que a maioria das pessoas daqui repudiam a mentira Isso aí não é nenhuma novidade para ninguém Não precisa de nenhuma lei para isso Afinal já existem leis de calúnia e difamação aqui no Brasil A questão é que você precisa criar uma regulação Desses meios de comunicação E dessa forma eles tratoraram, passaram a lei E o Rodrigo Maia, inclusive esse que estava colocando medalha lá Colocando faixa no Dias Toffoli Ele já disse que daqui a cinco semanas será pautado Para a votação, o projeto de lei das fake news Então esse aí é o legado Que o Supremo Tribunal Federal deixou A gestão do Dias Toffoli à frente O Supremo Tribunal Federal deixou para o país Deve ser por isso que alguns Como Ângelo Coronel, Rodrigo Maia e Alcolumbre Sentirão tanta saudade Lamentável O Dias Toffoli Fux entra agora Fux que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ele sucedeu o Gilmar Mendes à frente daquele tribunal É um ministro que se diz pró-lava-jato Mas isso também não quer dizer muita coisa Porque o Fachin também é pró-lava-jato É um tremendo esquerdista Militante de DCE Já tem vídeo na internet dele dizendo isso Antes que me acuse Supremo Tribunal Federal de fake news Foi o próprio Fachin que disse que Talvez algumas pichações ele tivesse feito Procurem esse vídeo na internet Vocês acharão Não vou repeti-lo aqui no canal Já postei várias vezes esse vídeo aqui Mas esse é o fato agora Vem Fux aí à frente Fux que sai da primeira turma E vai ali para a presidência do Supremo Dias Toffoli agora vai para a primeira turma do Supremo Tá bom? Meus amigos Antes aqui de passar para o Donald Trump Donald Trump foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz Vamos falar sobre isso também Só queria ressaltar aqui para vocês Que o curso Nós Somos Ocidente Já está disponível O primeiro módulo já está disponível Mês que vem lançaremos o segundo módulo Que é o módulo sobre idade média Quem fizer a aquisição do curso agora Sua matrícula Que está custando aí R$180 Você pode parcelar no cartão em até 12 vezes O valor fica R$17,30 Realmente é um valor muito irrisório Pela quantidade de conteúdo Que nós colocamos ali Então o módulo que está disponível agora É dos primórdios até Roma Serão sete aulas aí no primeiro módulo Inclusive quem já assistiu são cinco aulas Tem mais duas aulas que serão liberadas ainda essa semana Essas aulas tratam do período antigo Da formação dos pilares do ocidente Filosofia grega Direito romano Vamos passar pela idade média Que é a consolidação da moral cristã Tudo isso você confere aqui no link Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo Curso Nós Somos Ocidente Ou no primeiro comentário aí Você também acha fácil Logo acima do link da livraria Mas Donald Trump foi indicado Ao prêmio Nobel da Paz Pelo seu grande feito Eu acho até que demorou muito O Donald Trump ser indicado Ao prêmio Nobel da Paz Mas foi pelo seu feito De fomentar o acordo Entre Emirados Árabes Unidos E o Estado de Israel E fizeram um acordo de paz Que é histórico Inclusive os dois se falaram Por videoconferência Enfim, é algo realmente histórico Um acordo de paz Que não necessitou de uma guerra Efetiva com os Emirados Árabes Diferente do acordo de paz com o Egito Por exemplo Então Donald Trump Que foi indicado Por um parlamentar norueguês O Thiburin Eger O nome dele é dificílio Ele é um parlamentar de direita Na Noruega Que fez a indicação Do nome de Donald Trump Se o Donald Trump vai ganhar O prêmio Nobel Aí já é outra história Até mesmo porque Barack Obama já ganhou esse prêmio Mesmo não tendo feito nada O cara assumiu a presidência E ganhou o prêmio Nobel da Paz E foi o responsável Por milhares de mortes No Oriente Médio Principalmente utilizando drones Então Do Barack Obama Queridinho da esquerda Matou infinitamente Mais pessoas Do que qualquer outra gestão Até mesmo do que A gestão Bush Que levou aí A guerra no Iraque Por exemplo Então Donald Trump Que é um cara aí Conhecido por evitar guerras Quantas vezes o Irã Já o provocou Nesse mandato O Irã Em vez de criar uma guerra Com o Irã Que levaria a perda De muitas vidas Foi lá e neutralizou Soleimani Mais um ato de paz Porque ele eliminou Da terra um terrorista Perigosíssimo Que fomenta ações de terror Pelo mundo Vale lembrar que Donald Trump Também já tinha agido Com relação a Coreia do Norte A Coreia do Norte Estava testando foguetes Para lançamentos nucleares Por cima do Japão Colocando terror Na região E o Donald Trump Chamou o Kim Jong-un Para conversa E também apazigou os ânimos Naquele local Então Donald Trump Ele realmente tem agido Em um cara que busca A paz De maneira efetiva Não buscar a paz De um discursinho Como os democratas fazem Como a esquerda Faz no mundo inteiro Mas na verdade Essa mesma esquerda Que diz que quer a paz É a esquerda Que queima a bandeira de Jael É a esquerda Que se associa A nações Narcotraficantes Narcoterroristas Como a Venezuela Por exemplo Tá bom? Então meus amigos Aqui eu vou ficando por aqui Mais um vídeo aí Por hoje Se inscreva no canal Ative o sininho Se você caiu aqui de paraquedas Se inscreva Para receber novos vídeos Como esse aqui Falando da política Da geopolítica Como um todo E se você puder Ser um colaborador financeiro Do canal Isso ajuda muito Essa receita extra Que o pessoal doa Através da conta corrente Através do Apoia-se E através do PicPay Justamente nos projetos aí Que estamos Que está engavetado Por falta de recursos Projetos importantes Para colocarmos à frente Aqui no canal Vista Pátria Que vai tentar expandir Para outras plataformas E esse recurso extra Que entra Além da receita Natural Ajuda bastante nisso Então quem conhece Já obviamente o canal E quiser ser um colaborador Está na descrição do vídeo Abre a descrição Tem o Apoia-se A conta e o PicPay Como você achar melhor A sua colaboração E não deixe verificar também Os cursos e a livraria Tá bom meus amigos? Até a próxima Tchau, tchau